Com cerca de 17,2 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro é o terceiro estado mais populoso do país. Conforme a estimativa populacional divulgada no dia 29 de agosto pelo IBGE, dos 92 municípios fluminenses, apenas 5 têm mais de 500 mil habitantes. Outros 21 têm entre 100 mil e 500 mil habitantes. A maioria dos 57 municípios tem população entre 10 e 100 mil. E apenas 6 municípios têm menos de 10 mil habitantes. Em segundo censo, o Cordeiro hoje conta com pouco mais de 22 mil habitantes, assim como o Cantagalo, com cerca de 21 mil habitantes. Também temos a cidade de Duas Barras, que hoje passa de 11.554 habitantes, como Trajano de Moraes, que tem 10 mil habitantes, um pouquinho mais de 10 mil habitantes. E também temos São Sebastião do Alto, que tem aproximadamente 10 mil habitantes. E o menor dos municípios em termos de população hoje é a cidade de Macuco, que conta com aproximadamente 5 mil habitantes. Julio Henrique, para a TV Serra Norte.